Música Ofício número 128, 2017 Senhora Prefeita, atendendo a solicitação do Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, venho solicitar de Vossa Excelência que preste algumas informações e esclarecimentos a respeito do projeto de lei número 16 de 2017, que contém a proposta orçamentária do município para o exercício de 2018. Eis as questões sobre as quais solicitamos a manifestação de Vossa Excelência. Constatou-se que o orçamento de 2018 prevê uma despesa total em contratação temporária de pessoal superior à previsão de gasto com remuneração de servidores permanentes. As adotações de contratação por tempo determinado totalizam R$ 4.239.480,00. Enquanto as dotações de vencimentos e vantagem fixa pessoal civil alcançam o valor total de R$ 3.065.000,00. Essa proporção é totalmente incompatível com a previsão contida na Constituição Federal de que o promovimento dos cargos públicos deve ser feito ordinariamente através de servidores efetivos, concurso público, eventualmente através de cargos comissionados e apenas excepcionalmente através de contratação temporária de pessoal. Tais valores também são incompatíveis com o teor do acordo que foi proposto pelo Ministério Público e negociado com a procuradora do município em processo judicial que discute justamente a substituição do pessoal contratado por servidores concursados. proposta essa que admitia após negociação a manutenção de um percentual máximo de 30% de contratos em relação ao total do quadro do pessoal do município. Isto posto faz a imposição legal e judicial para a realização de concurso público e ao compromisso já assumido pelo município de realizar este concurso nos próximos meses. Requisita-se de vossa excelência que promova o ajuste da distribuição de dotações de remuneração do pessoal na proposta orçamentária Reavalejando valores das dotações de contratação por tempo determinado para outras dotações de vencimento e vantagem fixa. Respeitando-se de vossa excelência, respeitando-se a proporção no máximo de 30% de gasto com o pessoal contratado. Caso não seja atendida esta solicitação, é provável que haja dificuldades para aprovação do orçamento. Visto que tal aprovação significa indiretamente uma anuência dos menadores para a continuidade da contratação temporária de pessoal de forma gerenazada. Regime este, já amplamente combatido, com várias instâncias, por sua contrariedade à Constituição Federal. Segundo, em relação à estimativa das receitas, no orçamento requesido de vossa excelência, que justifique e informe os fundamentos para cálculos nos seguintes blocos de receita. Contribuições, especialmente a de iluminação pública. Justificar o aumento de 73% na previsão de 2017 para 2018, de 104 mil para 180 mil. IPTU, justificar o aumento de 99% na previsão para 2018, em relação ao ano anterior, passando de 82 mil e 400 para 164 mil e 280. Informar-se ainda a intenção de promover a intenção de promover o aumento da licota ou reanvalização dos imóveis. Ou apontar qual a circunstâncias que proporcionará o aumento de arrecadação previsto no projeto. ITBI, aumento de 240%, passando de 50 mil para 170 mil. Taxas, justificar o aumento previsto de 117% de 135, 133 mil e 500 para 290 mil. É muito dinheiro, reface de ITBI, aumento de 74% em relação a 2017, que era 195 mil para 340 mil. FPM, informar o valor da projeção de repasse total no ano de 2017. Informar o fundamento para a ficção do valor de 10 milhões para 2018. Solicitamos a vossa excelência que se manifeste sobre as questões acima tratadas, no menor prazo possível, a fim de evitar atraso na deliberação do projeto do orçamento para 2018. Então, às vezes, muita gente não compreende, às vezes, conforme você fala, por números e leis, não entende. Mas, então, a nossa preocupação é o quê? É o valor, é o triplo, é dobrado para contrato, que vão, que vão, do efetivo. Quer dizer, então, se você poupou na calculadora aí, nós temos 90% contratado nessas alturas, vamos falar a verdade. Então, isso é um absurdo, isso não pode. Então, nós, a Câmara Legislativa, para ela provar um projeto desse, tem que estar legal. Porque daqui a pouco, nós, vamos, muitos também, né? Se há um pedido do Ministério Público, da Justiça, para que haja o concurso público dentro do nosso município, com isso que ela mandou aqui na LDO, não vai ter concurso público nunca, né? Porque triplicou a verba para gastar em contratos, do efetivo, coitadinho, caiu lá embaixo, né? Então, significa isso que não vai ter concurso público. Aí, como que essa casa pode aprofundar um projeto assim, se há processo na Justiça? Se a Justiça, o Ministério Público, está exigindo e peça para que o município faça o concurso público. Mas, eu tenho certeza que ela vai mandar esclarecimento e é uma responsabilidade muito grande para a comissão, né? É uma faca de dois gumes, né? Porque, olha a responsabilidade. Legislar, gente, não é fácil, não é brincadeira e é muito sério. Eu espero que ela seja uma pessoa de responsabilidade, respeitosa com o município e também com a Câmara Legislativa e que ela possa mandar esclarecimento para nós. Obrigada, presidente. Passo novamente à presidência da Câmara, a vereadora Rosilda Maria do Sul. Obrigada. 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 Obrigado.